Não sou perfeito, estou ainda sendo feito E por ter muito defeito, vivo em constante construção Sou raro efeito, não sou causa e arrespeito Da raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão Sou cereceiro, sou poeta, eu sou romeiro Com palavra amor primeiro, vou rabiscando o coração Vou pela rua, minha alma às vezes nua De joelhos pede ao tempo, a ponta do seu cobertor Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão Vou pelo mundo, cruzo estradas no segundo Mundo imenso, vasto fundo, todo alojado em meu olhar Sou retirante, sou ao rio semelhante Se me barro a profundo, depois vou buscar outro lugar Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão E quando a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão